Oi! Eu sou a Melo e esse é o meu pet mágico Forte! E ele pode portar em tudo que eu quiser! Esse mapa nos diz aonde podemos encontrar um tesouro secreto! Ele deve estar logo... Aqui! Uau! Uau! Ui! Morphle! Eba! Olha, Morphle! Golfinhos! E ali tem uma baleia! Essas são águas vivas! Cuidado, Morphle! Águas vivas machucam! Esse é o Netuno! O rei dos mares! O rei dos mares! Agora onde está aquele... Ah! Tesouro! Nós achamos, Morphle! RIP! Isso fica conosco! Obrigado por encontrar este tesouro Vá atrás deles, Morpho Ah não! Uh-oh! 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 Oh! Uh-oh! Não! É uma pequena sereia! É uma pequena sereia! É uma pequena sereia! Oh, não! Ehehehe Hummm Hummm O que está acontecendo aqui? Achei você! Desculpa aí, Netuno! Ficamos numa boa, né? Agora vamos ver o que tem dentro! Uau! Pérolas! Olha só isso, Yor! Todo mundo tão feliz na véspera de Natal! E nós provavelmente vamos ganhar carvão de novo esse ano! Espera um pouco! Nós sempre ganhamos carvão no Natal porque sempre agimos como bandidos! Então... Então? Então, vamos ser bonzinhos! Só por hoje! Assim, o Papai Noel vai ter que nos dar presentes, certo? Quer dizer que vamos ganhar presentes do Papai Noel se formos bonzinhos? Sim, Yor, sim! Vamos logo com isso! Ah, não! São os bandidos! Morpho, Morpho é agora mesmo em um grande dinossauro! Agora vamos assustar esses bandidos! Mila e Morpho, parem de me assustar! Obrigada por me ajudar a atravessar a rua, bandidos! Feliz Natal! Feliz Natal! Mila e Morpho, parem de assustar as pessoas! O que houve com vocês, bandidos? Nesse Natal, nós somos os bandidos bonzinhos! Porque só os bonzinhos é que ganham presentes do Papai Noel! Ao invés de carvão! Ah! Que ótima ideia! Nós podemos ajudar! Bem, olha só esse milagre de Natal! Muito obrigado pela ajuda com a árvore de Natal, bandidos! Bom, preciso fazer mais um casamento! Obrigado de novo, bandidos! Não, obrigado você, prefeito! Que árvore incrível! Fizeram um ótimo trabalho, bandidos! Obrigado! Podemos te ajudar com alguma coisa? Bom, eu preciso de ajuda pra entregar esses doces! Podemos te ajudar, já! Pode apostar! E uns pra nós também! Uh, que delícia está, hein? Papai Noel está lá na árvore de Natal, distribuindo presentes! Oh, vamos, Stein! Obrigada, Papai Noel! Feliz Natal, Sara! Papai Noel! Papai Noel! Nós agora somos os bandidos bonzinhos! Sim! Você tem presentes pra gente? É claro! Ahem! Aqui está, bandidos! Deve ser algum engano! Nós somos os bandidos bonzinhos nesse Natal! Oh, tem certeza? Pessoas boas não roubam coisas! Oh, não! Ah, qual é? A gente tentou de verdade! Queríamos muito ganhar presentes bons esse ano! Sim! E não carvão de novo! Por favor! Nós fazemos qualquer coisa! Qualquer coisa? Tá bem! Se vocês devolverem tudo o que roubaram, eu e o Morphle, vamos dar um presente bem legal pra vocês! Sério? Tá bom! Tá bom! Muito bem, bandidos! Agora que devolveram o que roubaram, vão ganhar nossos doces de presente! Oh, é a primeira vez que ganhamos bons presentes no Natal! Isso não é legal! Bom, é melhor que carvão! Feliz Natal, Yon! Feliz Natal, Stein! É tão bom entregar todos esses presentes! Oh, não! Acho que estou ficando resfriado! Que barulho é esse? Ah, não! Olha! Oh, não! Oh, não! Morphle Morph em um foguete! Muito bem! Agora Morph em um helicóptero! Obrigado, Mila e Morphle! Papai Noel! Mas o que aconteceu, Papai Noel? Minha mágica Natalina faz coisas estranhas quando eu espirro! E acho que estou resfriado! Eu só preciso entregar mais alguns presentes! Vocês me ajudam? Sim! Morphle, você pode morfar em um trenó de Natal! Ótimo! Vamos lá! Este presente vai naquela chaminé! E este outro vai naquela! Ah, não! Obrigado, Morphle! Morphle, você pode morfar em um trenó de Natal! E pronto! Eba, eba! Morvory Mila, muito obrigado por toda a sua ajuda! De nada! Você pode dormir aqui hoje até ficar melhor, Papai Noel! Tchim! Obrigado, Mila e Morvory! Vocês são muito gentis! Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal! Não acharam que eu havia me esquecido de você, não é? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Bom, que bom que pegamos meu carro! Tá gelado lá fora! Papai, o que tá acontecendo? A gente tá encolhendo? Não! O carro que tá crescendo! Eu não alcanço mais o volante! Rápido, Morpho! Morpho em um avião! Morpho! A gente precisa parar isso! Morpho em um carro gigante também! E aí, o que tá acontecendo com o meu carro? Parece que ainda não terminamos! Música Você vai ficar bem, Phoebe Toma um chá e fica quente Seu resfriado vai passar daqui a pouco Hum, ótimo Música Saiam da frente, pessoal Por favor, se afastem Cuidado Ah, não Tá a caminho da ponte Uou, uou, uou Ah, não Minha caminhonete Rápido, Morpho Morpho em um guindaste gigante Ah, muito obrigado, Morpho Ah, você salvou meu sorvete Oi, Mila O que estão fazendo aqui? E por que esse carro está gigante? Foi você que fez isso, Phoebe Toda vez que espirrou, você usou sua magia Oh, não Não se preocupe, ninguém se machucou Vamos colocar tudinho em ordem de novo Morpho Morpho em um foguete Ah Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem uma retro-escavadeira. Esse é o Eleia Gigante. Ele é o maior pet mágico que temos. Eu não tenho tempo de levar ele para passear. Vocês me ajudam, Millie Morpho? É claro, papai. Ele é tão forte. Morpho, morfe agora em um robô. Agora, vamos ir ao parque. Morpho, morfe em um robô gigante para você brincar de pega a pega com um Eleia Gigante. Tá bem. Nós pegamos. Nós vamos pegar você, Eleia Gigante. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, aí estão. Foi legal? Sim, papai. Foi muito legal. Morpho, morfe em um robô gigante. É Kiki, eu... Pum! Hum, eu sei o que vai te animar. Hum... Minha invenção está pronta. Venha ver. Eu inventei uma poção da juventude que demonstrarei em meu assistente. Morpho, morfe em um robô gigante. Oh, fofinho demais. Feliz! Tubos de ensaio rolantes, Morpho. Barba do baquita. Mas eu não sei como cuidar de um bebê. Oh, Glória. Morpho, você deve levá-la ao papai dela enquanto eu faço um antídoto. Oh, minha nossa. E aí, vamos lá. Ah, não. Mim, Mim, não chora. Mim, tá com gome? Ah... Mila! Mila! Onde você tá? Mila! 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 Aaaaah! 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 Uh-oh! Opa! Uh-oh! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oi, Mila! Oi, Morpho, meu amigo! Eu tô muito feliz em ver você! Eu tive um sonho muito estranho! Eu sonhei que eu era um bebê! É bem engraçado! Eu estou tentando decorar aqui! E eu estou tentando passar por aqui! Me desculpe! Minhas decorações estavam atrapalhando! Não! Desculpe eu! Você está fazendo um ótimo trabalho! Finalmente fizeram as bases! Eu tenho um prêmio para vocês! O que está acontecendo aqui? Mila, Morpho, venham rápido! Tem um pet mágico à solta! E ele está fazendo as pessoas fazerem coisas estranhas! Mas nós estamos fazendo decorações para o dia dos namorados! A decoração pode esperar! A cidade precisa de vocês! Mas... Mas o que está acontecendo aqui? Tudo bem que é dia dos namorados! Mas isso é ridículo! Você! Eu tenho certeza de que a culpa é toda sua! Ei! Não foi o que eu quis dizer, Morpho! Eu nunca ficaria com raiva de você! Eu te amo! Mila, socorro! Isso é obra de um pet mágico! Não! Espera! Morpho! Não espere! Ei você! Pare com isso! Ah, aí está você! Morpho! Morpho em um papagaio! Não! Morpho! É muito perigoso! Você fica aqui, por favor! Me desculpa, Morpho! Não consegui pegá-lo! Confie em nós, Sr. Vanderbuss! Nós sabemos o que fazer! Mas... Sem mais! Morpho, pegue o pet mágico agora! Morpho! 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 Pet mágico, por favor! Faça as pessoas voltarem ao normal! Isso não é amor! As pessoas devem gostar umas das outras porque querem, não porque você as faz gostar! E o Sr. Vanderbuss? Que tal manter ele mais um pouquinho? Ah, Mila! Eu não vejo a hora da corrida de balão de ar quente, Morpho! Oba! Corrida! Morpho! 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 O primeiro, a chegar à praia, ganha este troféu de ouro! Eu quero, eu quero, eu quero, tio Ion! Vamos entrar na corrida e ganhar o troféu! Não, não, não! Esta corrida é apenas para balões de ar quente! Hã? Vamos roubar um balão de ar quente e vencer a corrida! E o troféu será noxo! Ui, ah! Ei! Barque! 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 O que está acontecendo? Essa não! Os bandidos estão jogando ervilhas nos balões! Ah-ah! Socorro! Morpho! Morpho em um avião para salvar a Tia Augustine! Suas hélices são muito fortes! Morpho! Morpho em uma almofada! Oh! Obrigada! Esses bandidos de novo! Agora vocês precisam voltar para a corrida! Vão rápido! Morpho em um avião para salvar o Felipe e o Barque! Ufa! Rápido! Rápido! Vamos lá! Lá está a linha de chegada! E os vencedores são Mila, Morpho, Felipe e... Barque? Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Oh, Barque! Eu estava preocupado! Espera! Onde está o meu balão? Me custou uma fortuna! Isso é tudo culpa sua! Oh! Perfeito! Morpho em um balão de ar quente! Bem-vindos à minha festa de aniversário! Hum! Mila! Seu presente de aniversário! Obrigada, papai! Olha, Morpho! O papai me deu um balão de presente de aniversário! Uou! Oh! Ah, não! O vento levou o meu presente de aniversário! Vamos lá, Morpho! Morpho! Leve seus binóculos, Mila! Obrigada, papai! Tchau! Tchau! Hum! Ah! 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 Você não é meu balão! Ah! Hum! Ah! 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 Vamos achar meu balão, Marfão! Tchau! Oh! Hum! Meu balão! Hã? Hum! Oi! Ah, olá! Eu perdi meu chapéu em algum lugar por aqui, mas aonde? Hã? Ah! Ali está! Todinho seu! Muito obrigado! Sem problemas! Boa sorte pra achar seu balão! Tchau, tchau! Au! Uau! É um castelo nas nuvens! E ali está o meu balão! Vamos pra cima! Finalmente alguém na minha festa! Senhor nuvem! Eu posso ter aquele balão, por favor? É o meu presente de aniversário! Presente de aniversário? Aniversário? Achei que alguém devia tê-lo mandado pra mim! Para o meu aniversário! É seu aniversário também? Obrigada! Tchau! 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 Coitadinho! Não tem ninguém na festa dele! Será que você está pensando o mesmo que eu? Voltamos! Olá! 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 Uhul! Sejam todos bem-vindos! Feliz aniversário, senhor nuvem! Feliz aniversário, Mila! Eu sou uma bruxa assustadora! Eu adoro Halloween! Qual a fantasia que você vai escolher, Morpho? Morpho não sabe! Que tal um vampiro? Ah! Sim! Ficou ótimo, Morpho! Agora vamos brincar de doces ou travessuras! Doces ou travessuras! Oh! Que medo que eu fiquei! Aqui está! Se divirtam! Obrigado! Obrigado! Oi, Mila e Morpho! Eu sou um dinossauro! Uau! Ha! Ha! Morpho é um vampiro! Ah! Você pode morfar em um morcego também? Mo-morcego? Sim! Vampiros podem virar morcegos! Ah! Assim? Ah! Ah! O Morpho é um vampiro de verdade! Ha! Tchau, Mila e Morpho! Ha! 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 Você é um vampiro muito assustador, Morpho! Sim! Doces ou travessuras? Ah! Que susto! Ha! 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 Eu tenho doces para vocês! Obrigado! Ah! Você é um vampiro de verdade! Ha! Ah! Este é um prêmio de... O Melhor Vampiro! Ha! 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 Morpho! O Melhor Vampiro! Vampiro Diversal! Ha! Ha! E nós ganhamos tantos doces! Devolva! Devolva! Ha! Ha! Como piratas de verdade, nós vamos roubar o tesouro de todos hoje à noite! Quantos doces eles têm? Hum! Muitos! É! E uma caixinha de suco de maçã? Devolvam os doces deles! Morpho! O Melhor Vampiro! Vai beber o sangue de vocês! Ha! É um vampiro! Suco de maçã! Morpho! O Vampiro bebe o suco de maçã! Obrigada, Vampiro Morpho! Esta é a última casa! Doces ou travessuras! Espero que vocês sejam os últimos da noite! Ouvi dizer que tem um vampiro de verdade por aí! E não quero que ele entre aqui! Morpho Vampiro! Que doces! Doces! Ah! O Vampiro! Ah! 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 Vampiros não gostam de alho! Vamos ver se você gosta disso! Doces! Oh! Esse doce é muito ruim! Eu te derrotei, Vampiro! Esse não é um vampiro de verdade! É o Morpho! É! O Morpho não gosta desses doces! Ah! Me desculpe! Gostoso! Agora saiam do meu quintal! Ah! Olha, Morpho! De onde vieram tantos dinossauros? Uau! Sim! Mila e Morpho! O que acharam do novo parque dos dinossauros? Por que dos dinossauros? Sim! O professor Rashid e eu transportamos esses dinossauros para o nosso tempo! Porque todo mundo adora dinossauros! De volta ao passado! É legal! Mas isso não é perigoso? Imagina! Eles são inofensivos! Eles não comem pessoas! Ah! Que bom! Agora, não posso dizer o mesmo desse tiranossauro! Isso não parece muito seguro! Não se preocupe! Esta é a jaula mais segura do mundo! Só não toque nesta alavanca! Ela controla a porta! Veja só! A alavanca em perro! Salve-se quem puder! Rápido, Morpho! Morphe agora em um tiranossauro também! De volta ao passado! Mila, dois dos dinossauros fugiram para a cidade! Se você os trouxer aqui, posso mandá-los de volta ao passado também! Tá bem! Vamos lá, Morpho! Morpho, em um helicóptero agora! Por favor, pare! Isso não é uma árvore! Hmm... Acho que ele está com fome! Nós podemos pegar um lanchinho pra ele! Agora, Morpho em um robô! Pegue aquela árvore! Ufa! Ufa! Só falta mais um! Ah? Ah? Tem alguma coisa acontecendo fora do parque! Zéia da frente! Ah, não! Ah! Ele é forte! Mas não é tão forte quanto você, Morpho! Morpho agora em uma escavadeira! Ei! Você aí! Agora pegue ele, Morpho! Obrigado, Mila e Morpho! Sem vocês, estaríamos em sérios apuros! Excelente trabalho! Mas o que fazer com o parque? Ficou um pouco monótono sem os dinossauros! Hmm... É... A gente poderia fazer um piquenique! Hmm... Sim! Um piquenique! Com dinossauros! Ah! Obrigado por vir comigo ao médico, Morpho! Eu sei que pode ser um pouco chato! Morpho gosta de médico! Muito bom ouvir isso! Já pode se sentar aqui, por favor! A sua visão tá melhor ou pior? Pior! E agora? Melhor! E agora? Não mudou nada! Tudo pronto! Morpho quer testar também! Sem problema! Você tá conseguindo ver bem, Morpho? Não bem! E agora? E que tal agora? Sim! Sim! Morpho, vê bem! Como eu esperava! Vou imprimir os resultados de vocês! Cuidado pra não confundir os dois, Morpho! Tchau, tchau! Ei! Pera aí, Morpho! Até a próxima, doutor! Até logo! Ei! Deixa eu ver o resultado do meu teste, Morpho! Minha nossa! Tá dizendo aqui que eu não preciso mais usar óculos! Deixa eu ver o seu teste, Morpho! Essa não! Acho que você vai precisar dos meus óculos! Vamos ajustá-los pra ficar bem do seu tamanho! Tá feliz com seus óculos novos, Morpho? Sim! Morpho feliz! Mas Morpho não vê bem! Eu também não! Mas o doutor deve saber o que faz, né? Acho que os nossos olhos só precisam de um tempinho pra se adaptar! Enquanto isso, por que a gente não vai brincar um pouco na praia? O que você está fazendo? As pessoas não estão muito gentis hoje! Uau! Que dia divertido na praia! Essas foram as melhores ondas que eu já vi! Mas surfar tanto assim me deixou com fome! Que tal a gente tomar um sorvete? Que refrescante! Que refrescante! Deixa eu conferir se não está na hora de buscar Mila na escola! Acho que a gente tem tempo de sobra pra alimentar os pets mágicos na loja, Morpho! Acho que é hora de ligar pro seu pai! Eu não acredito que eles esqueceram de mim! Tenho que alimentar o Brother Time! Pode me alcançar a comida dele, Morpho! O que estão fazendo? Vocês são cegos? Longe disso! Acabamos de sair de um teste de visão, policial Freeze! Mas eu não sou o policial Freeze! Eu sou o guarda Kenneth! Ah! O seu Kenneth! Enfim! Agora o Morpho precisa de óculos e eu não! Ei! Viu? Você precisa de óculos! O Morpho não! Ei! Isso aqui não é a loja de pets mágicos! Ah, não! A gente deve ter trocado os resultados dos testes! E olha só a hora! A gente tem que buscar a Mila na escola, Morpho! Ah! Mila! Esses dois! Ainda bem que eles têm a Mila pra ficar de olho neles! Olha, Morpho! É um arco-íris! É tão brilhante e colorido! Vamos lá perto para dar uma olhada! Morpho! Morphinho, um unicórnio! Vamos seguir o arco-íris e ver para onde ele nos leva! Olá, vocês dois! Bem-vindos ao nosso mundo mágico! Vocês querem brincar conosco? Mas é claro que sim! Isso deve ser muito divertido! Vamos segui-lo agora mesmo, Morpho! Por favor, juntem-se a nós e tomem um chá com bolinhos! Ah, obrigada! O sol está se pondo! Então devemos colocar todas as estrelas no céu! Podem nos ajudar? Claro! Isso parece muito legal! É, agora nós precisamos voltar! Já está ficando tarde! Ah, não! O arco-íris desapareceu! Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar! Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Nossa! Esse arco-íris é muito lindo! Muito obrigada! Tchau, tchau! Papai, papai, papai! Acabamos de fazer a Help Boat para a Feira de Ciências! Ela é a melhor ajudante! Muito bem, Mila e Morpho! Ah, agora sei onde meus óculos antigos foram parar! Ah, você está aí, Tec! Pet mágico também? Sim! O Tec pode controlar qualquer coisa elétrica! Ele é ótimo em consertar coisas também! Oi, Mila e Morpho! Prontos para a Feira de Ciências? Oi, Enzo! Sim! Nós fizemos a Help Boat! Olha! Eu fiz um robô também! Um robô super-herói! O nome dele é Torfens! Poxa, o robô do Enzo é muito melhor que o meu! Assim, ele vai ganhar a Feira de Ciências! Tudo bem, Tec! Você pode ajudar a consertar ela? Ela precisa ser uma ótima ajudante! Ei! Ai! A Help Boat é uma ótima ajudante! Barque! Olha só o que vocês aprontaram agora! Oh-oh! Morpho! Morph em um super-herói agora! Eu só estava tentando passear com o Barque! De nada! Eu só estava tentando atravessar a rua! De nada! Desculpe, Tia Augustine! A Help Boat só estava tentando ajudar! De nada! De nada! De nada! De nada! Vamos usar a faixa! Vamos usar a faixa! Enzo, eu preciso te contar uma coisa! Eu pedi para o Pet Mágico Tec consertar a Help Boat! E eu não devia ter feito isso! Eu trapaceei! Eu quero consertá-la! Você me ajuda! Claro! O troféu do primeiro lugar da Feira de Ciências vai para... Enzo! Por seu incrível robô super-herói transformador! Obrigado! Meus parabéns! Morpho! Morph em um guindaste! Morpho! 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 Ah! Achei você! Agora você se esconde, monstro da nuvem! Achei você! É tão divertido quando vocês estão por perto! Normalmente eu brinco de esconde-esconde sozinho! Eu nunca, nunca, nunca acho ninguém! É pior ainda quando sou eu que me escondo! Oh! Morpho e eu nunca estamos sozinhos, pois temos um ao outro! Oh! Quer saber? Acho que sei como conseguimos um melhor amigo pra você! Com esse raio de vida que eu peguei emprestado do Professor Rashid, nós podemos fazer um amigo! Ah! Ai! Minha nossa! Oi, amigo! Oi, oi, oi! Qual é o seu nome? Vamos brincar de esconde-esconde! Você me procura! Hehehehe! Hehehehehehe! Oi! Amigo! Vem me encontrar! Oh! Até o amigo que fizemos pra mim não quer brincar comigo! Eu acho que seu novo amigo não gosta de brincadeiras de esconde-esconde! Acho que ele gosta de brincadeiras com bolas! Mas eu gosto de esconde-esconde! Hum! Ah! Então que tal criarmos um jogo que é esconde-esconde, mas que tem uma bola? Minha nossa! Minha nossa! Ele tá vindo! Hum! 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 E aí! Vamos começar a construir! O que é que está tudo isso? Oh, hello, Mr. Vanderboos! A clubhouse! A clubhouse! A clubhouse? In a tree? O que nonsense! Besides, building a treehouse is really difficult! There's no way you can do that! I think we can do it, Mr. Vanderboos! You'll see! Hum! Now, first we need to make sure all the planks are the right length! Hmm... I don't think scissors are going to be strong enough! Morphle! 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 Into a saw! Now, let's put them together! Look at these amateurs, Barky! I think we need some nails for that! Morphle! 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 Into a hammer! That looks nothing like a treehouse! It hasn't even got a roof! Well, that is not half bad, I suppose! And now, let's turn it into a real treehouse! Morphle! Morphle! Into a... Crain! Crain? Yeah! Crain! 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 WEE! WOOOO-HOO! Well, 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 look at that, Barky! It's actually a decent treehouse! HALT! What is the password? Ah, Morpho não, não. O password é Morpho. Morpho! Whee! Que é a most beautiful treehouse I have ever seen. Come on, Morpho, let's go get April and Troy and have a party in our new clubhouse. What's the password? Huh? The password is Morpho. Wrong. That's the password for your club. If you don't know the password for my club, well, you can't enter. Hmm, well, then our club will have a picnic on the grass instead of a party in the clubhouse. Hey there, Barky. Do you want to join our club? Um, can I, can I join your club too? Of course, Mr. Vanderboos. That's great. Then why don't we have a party in our clubhouse? Oi, mecânico Joey. O que tá acontecendo aqui? Eu tava dirigindo esse caminhão quando de repente ele simplesmente parou. Morpho! Morpho é agora em uma escavadeira! Ah! Uau! Nem o Morpho consegue mover o caminhão. Hehehe! Nós o colamos com a cola mais pegajosa do mundo Que roubamos do professor Rachid Bandidos da lama! Quero dizer, bandidos demolidores! Não somos mais os bandidos demolidores Agora, somos os bandidos da cola! Agora que temos a cola mais pegajosa do mundo Podemos colar a máquina de lama E usá-la como uma máquina de cola Para colar a cidade inteira Ah! 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 Não na minha cidade! Parem aí, bandidos! Tubos de ensaio rolantes! Parece que você também foi colado! Isto é um antídoto! Ele faz com que a cola mais pegajosa deixe de colar! Eba! Eu tenho mais disso no meu laboratório! Mas não tenho como levá-lo para toda a cidade! Ah! Eu já sei! O Morpho pode morfar em um caminhão de bombeiros e jogar um antídoto em tudo que está colado pela cidade inteira! Parece que estamos prontos! Vamos resolver esta meleca! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! O que é isso? Olha! Os bandidos da cola! Ah não! Ah! Parece que a máquina de cola foi montada com a cola mais pegajosa do mundo! Ela vai cair aos pedaços se jogarmos o antídoto! Obrigado Morpho, Mila e Professor Rachid! Agora eu vou levar esses dois bandidos para a delegacia! Ah! Oi Orpho! Quer jogar futebol com a gente? Sim! Orpho quer brincar! Uau! Opa! O que é isso? Orpho, você quebrou a janela com a sua bala! Não no meu carro de polícia! Orpho não quebrou! Você vai ser preso por isso! Ah! O que que é isso? Alguém invisível fazendo cócegas? Orpho está demorando muito! Hmm... Vamos ver onde ele foi com a nossa bola! Morpho! Morpho em um helicóptero! Morpho em um helicóptero! Por favor Morpho, você poderia trazer a minha chave? Morpho em um helicóptero! 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 Nas pessoas. Julie, você pode consertar o carro enquanto a gente vai atrás dele? Morphle, morfe em um carro de corrida. Policial Freeze! Você precisa soltar o Orphle agora. Agora não, Mila. Preciso descobrir quem é que está fazendo cócegas. Não na minha... Na minha cidade. Ah, eu acho que eu sei quem está fazendo cócegas. Oi, fazedor de cócegas invisível. Então é o Orphle, o fazedor de cócegas invisível e o quebrador de janela. Não. Fui eu quem quebrou a sua janela. Desculpa, foi só um acidente e a Julie já consertou. Obrigado. Orphle, você está livre. Aqui está sua bola. Quem quer jogar futebol? Eu, eu! Opa! Ai! 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 Ah, não! Olha, Morpho! O dragão está comendo nosso churrasco! Morpho! Morphi! E um dragão também! Agora, tente tirar ele daqui! Hum! Eu tive uma ideia! Morpho! Morpho! Ele caiu direitinho! Morpho! 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 Vamos lá, Morpho! Oi! Eu tive uma ideia! Uau! Não! Devolva isso! Vai ter que nos pegar primeiro, velhote! Hehehe! Oh! Oh! Mila, Morpho, os bandidos roubaram o meu corre-tempo! Ah! Então é isso que isso é! Vamos fazer alguns crimes pelo tempo! Oh! Ah, não! Morph em um corre-tempo também, Morpho! Ali estão eles! É hora de crime em outro tempo, Stein! Ah! . Raspberry! O que você faz, o ship?? Pare aí! Mas os bandidos... Sem mais, senhorita! Eu sou o Cavaleiro Pedrante Pare! E você está invadindo a minha vila medieval! Ah, não! Morfem um dragão, Morpho! Só espere, senhor dragão! Eu vou pegar minha espada de verdade! Acabou o passeio, princesa! Estás bem, minha princesinha? Sim, querido pai! Graças a esses curiosos viajantes! Oh, Mila? Quê? Não! Eu sou a princesa Lila! E esse é ser papai! Eu sou Mila! E esse é o Morpho! Morpho! Que curioso! Saberiam onde aqueles terríveis bandidos poderiam levar nosso tesouro? Hum... Talvez eu saiba! Morpho! Morph novamente em um grande corre-tempo! Isso mesmo! É melhor você correr! Sem dragões na minha se... Vila! Oh! Estamos ricos, Stein! Sim! Talvez possamos parar de roubar agora! Não! Podem devolver este tesouro, sacri-pantas! Vamos lá, Jorn! Sua sorte encerrou-se agora! Rápido! Outro carro! Sem graça! Fez esta maquinaria, bom senhor? És um feiticeiro? Oh! Não! Eu sou um cientista! Que curioso! Bom, se o senhor tiver... Parece que papai divertiu-se muito aqui! Bom, vocês são bem-vindos para nos visitarem sempre que quiserem! A gente mesmo corre-tempo! Esse corre-tempo, especificamente, foi desenvolvido... Haha! Eu acho que vamos! Cidade da Luz em nosso universo! E após dividirmos ela, conseguimos chegar a diferentes métodos de vida! Vamos construir uma casa para vocês, passarinhos! Vamos lá, Morpho! Vamos serrar estas tábuas de madeira no tamanho certo! Morph em um serrote! Você pode serrar bem aqui! Muito bem! Agora, Morph em um martelo! Viva! Agora vamos construir mais! Tadam! Oi, Bark! Você quer uma casa também? Então tá! Vamos fazer uma casa de cachorro, Morpho! Mas que barulheira é essa no meu quintal? Oi, Sr. Vanderbuss! Estamos construindo uma casa de cachorro para o Bark! Isso é muito barulhento! Agora saiam do meu quintal! Oi, Sr. Esquilo! Nós podemos construir uma casa para você também! Haha! Vamos te seguir! Morpho! Morpho agora em um caminhão! Essa é a sua árvore? Tá bem! Vamos começar a construir a casa do Esquilo! Oi, Tartaruga! Calma! Nós não vamos te machucar! Tartaruga quer casa também? A Tartaruga já tem casa! Você quer? Uau! Vamos ver para onde ela vai! Nossa, este é um ótimo lugar, Tartaruga! Adorei! Oh! Você está pensando a mesma coisa que eu, Morpho? Passa para a baleia! Baleia não gosta de casa! É? Eu acho que animais marinhos não precisam de casas! Agora, vamos voltar para a nossa casa, Morpho! Vamos lá, Bark! Você já tem uma bela casa bem aqui! Desculpe por ter mandado vocês embora, Mila e Morpho! O Bark queria muito aquela casinha! Vocês ainda querem construir uma casinha para o Bark! Eu tive uma ideia! O que é isso? A baleia não quis a casa! Mas... O meu quintal! Olha, Morpho! É um ovo de Páscoa! Uau! Morpho, pinta! Morpho, pinta! E... Morpho, em um pincel agora! Morpho quer pintar ovo! Grande! Tenho certeza que os dinossauros botavam ovos gigantes! Dinossauro! Dinossauro! Sim! Essa é uma ótima ideia! Vamos pintar ovos de dinossauros! Uau! Tem cerátopo! E ela tem um ovo! Olá, tricerátopa! Podemos pintar seu ovo? Ah! Tcharam! Seu ovo de Páscoa está pintado! Hã? Ah! Ah, não! Ah! Você quer que pintemos o seu ovo também? Oh! Uau! Vamos à pintura, Morpho! E... Dinossauro feliz! É! Tchau, tchau! Olha, Morpho! Oh-oh! Isso não é um tricerátopo! Mas um bebê pterodátilo! Troca o ovo! Ah, não se preocupe! Eu e o Morpho vamos trazer o seu bebê de volta! E... Morpho em um helicóptero! Olha, Morpho! Morpho! Oh, desculpa, pterodátila! Nós trocamos os ovos! Aqui está o seu bebê! Bebê tricerátopo! É! Vamos levá-la de volta para a sua mãe! E bem na hora! Olha, estamos voltando para o nosso tempo! Tchau, tchau! Aí estão vocês! Parece que o coelhinho da Páscoa deixou um presente! Uau! Está pronto para pintar mais? Sim! Podem parar aí! Oi, caminhão de bombeiro! Deixe esses otários e vem com a gente! Precisamos do caminhão para chegar a um incêndio! Então é melhor começar a correr! Agora nós somos os ladrões de veículo! E com esse raio de vida, é mais fácil do que nunca! Ah não, Morpho! Precisamos parar eles! Morpho em um carro de corrida! Espera! Precisamos apagar um incêndio agora! Morpho! Morpho em um caminhão de bombeiros! Para a fazenda! Sem mais viagens para você, sua motorista de domingo! Ora, seus bandidos! É hora de limpar você mesmo! Eu não sei o que houve! Eu só estava fazendo uns hambúrguer e do nada começou a pegar fogo! Vamos atrás daqueles bandidos! Vamos atrás daqueles bandidos, Morpho! Morpho! Bandidos! Espera! Mila! Morpho! Aqueles bandidos roubaram minha ambulância! E eu preciso levar essa moça para o hospital! Morpho agora em uma ambulância, Morpho! Um dia tranquilo na minha cidade! Sem qualquer violação de trânsito! Hã? Carro sem motoristas? Não na minha cidade! Espera! O quê? Tchau, tchau! Agora, vamos pegar esses bandidos! Podem... parar... aí! Morpho! Morpho! Em uma viatura de polícia! Uau! É como se lesse minha mente! Vamos pegar esses vilões! Ah! Não vão, não! Veículos! Parem eles! Mãe por cima deles, Morpho! Oh-oh! Veículos! Unam forças e tornem-se um mega robô! Nós somos feitos! Minha nossa! Não! Arrindo! Todos aqueles carros irados! Agora vocês só vão andar em um carro irado! E essa é a minha viatura! Que presente legal! Muito obrigada, Papai Noel! Ah, mais um ano em que não ganhamos presentes de Natal! Ah, pois é! Olá! Meu presente de Natal foi um robô novo! Então eu não preciso mais desse! Como eu adoro o Natal! Um robô! E eu sei exatamente o que fazer com ele! Está funcionando! O robô Noel! Queremos que você nos traga todos os presentes de Natal que encontrar! Ah! Eu vou trazer todos os presentes! Ah! 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 Nós vamos te pegar! Opa! Papai Noel! Eu vou levar seus presentes! Oh, não! Não! Devolva! Papai Noel! Papai Noel! Vou levar seus presentes! Vou levar seus presentes! Oh, não! Ah! Mas por que o Papai Noel faria isso? Vamos agora atrás dele! Morpho! Morpho em uma rena! Parem, Mila e Morpho! Mas o que é isso? Mas o que é isso? Oh! Meu presente! O que é isso? Papai Noel? O depósito de lixo? Ah! Eu acho que eu já sei o que tá acontecendo! Ele voltou, Stein! Olha e olha! Nossos presentes de Natal! Já está aí! Esses não são presentes de vocês, bandidos! É a Mila e o Morpho! Ah, não! Corre, Jorn! Agora vamos devolver os presentes, Morpho! Sim! Obrigado, Morpho! Olá, Mila e Morpho! Olá, policial Freeze! Nós trouxemos um presente extra pra você! Oh, não! Que ótimo presente! Obrigado, Mila e Morpho! Alguém roubou as rodas do meu caminhão de reboque! Morpho! Morpho em um caminhão de reboque também! Ah, obrigado, Mila e Morpho! Olha só isso! Roubaram todas as rodas! Ah, não! Não! Olha! Ali estão os bandidos das rodas! Não, não, não! O fogo! O que é isso? Olha só! As rodas sumiram! E agora como vamos fazer pra ir até o hospital? Oi, Melee Morpho! Obrigado! Não na minha cidade! Não! 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 Peguem eles, Mila e Morpho! Peguem eles, Ah! Ele está nos levando para a garagem! É Halloween! Morpho, você pode morfar em um zumbi assustador! Vamos brincar de um jogo! O time que conseguir mais doces ganha! Doces ou travessuros? Aqui está! Uau! Vocês me assustaram de verdade! Uau! Eles são muito assustadores! Mais doces! Sim! Morpho! Morpho em um dragão assustador! Morpho em um dragão assustador! Uau! Como vocês são assustadores! Morpho em um dragão assustador! Nós não temos nenhum doce! Oh! Olha, Stein! Quantos doces! Vamos pegar todos! Uau! Aqui, tomem alguns doces! Oh, oh não! O que houve? Nós vamos encontrar os seus doces! Morpho, morfem uma picape monstro! O que houve? Toshi! Olha! Uma trilha de papéis de doce! Vamos segui-la! Olha! Eles estão com a sua cesta! Esse é o nosso melhor Halloween! Bandidos! Vamos pegar seus doces de volta! Eu tenho uma idéia! Por aqui! Oh não! Por favor, não! Podem ficar com todos os doces! Vocês pegaram seus doces de volta! Uau! Acho que temos um vencedor! Morpho! Morphe em um carro de corrida! Eeeh! Olha, pessoal! Eu tenho um carro de corrida de verdade! Também tenho um carro de corrida! Onde ele está? Aqui está! Eu tenho um carro de corrida também! Eeeh! Eeeh, Morpho! Estamos em primeiro lugar! Mas olha! Tem uma árvore! Ela está bloqueando a estrada! Morpho! Morph em um canguru! O meu carro pode pular por cima dela! Não, não pode! Carros não podem pular por cima de coisas! Tem razão! Mas o meu carro tem... Pernas de robô! Uau! Ah! O meu carro pode ter asas de unicórnio! Ei! Cuidado! É lava! Morpho! Morph! E em um foguete! O meu carro de corrida robô! Agora tem motores potentes! O meu carro de corrida unicórnio tem um chifre mágico! Ele pode criar portais! Vamos ver se vocês conseguem nos acompanhar! Foguetes podem ser muito rápidos! Legal! Ué! Onde estão Sarah e Troy? Vamos voltar, Morpho! Ei, pessoal! Por que vocês não nos acompanharam? O Morpho é rápido demais pra gente! Ah! Quer saber? Eu tenho uma ideia! Vocês dois podem subir no foguete Morpho comigo! Podemos dividir! E aí O Morpho é rápido demais pra gente! E aí O Morpho é rápido demais pra gente!